Covid-19, coronavírus. Como é que está se sentindo mais malo? Você não tem síntoma? Evita de dar a caminhada com muita gente junto. E seguir a passo na prevenção. Você tem síntoma? Queda casa e evita contato com outra pessoa. Chama o médico de casa e chama o GGDI para o seguinte passo. Como está prevenindo? Não dê uma renda para a saúde. Nesta, você pode usar um lenço de papel e tirar para uma mesura. Lá uma renda frequente com jabon e água. E se não tem acesso à água, usa hand sanitizer à base de minimal 60% de alcoóol. Evita contato com o renda malo. Evita de mexer com o bobo na nicho e boca. O que você tem síntoma de Covid-19? Você tem uma renda alta, dor de cabeça, você tem um dor de garganta, você tem também um problema com a água. social. E tem uma maneira de ficar isso aí. Obrigado.